Eita, comecei mais um dia pro canal No vídeo de hoje eu vou gravar um pouco A rotina aqui Um pouco da minha rotina aqui Quando vocês sabem Eu vou gravar pela parte da manhã, sabe? Aí eu tô gravando aqui Pra não ficar sem vídeo, né? Vou gravar um pouquinho aqui Que eu vou fazer agora Pra não ficar sem vídeo, porque essa semana não deu pra postar não Esse vídeo, não vou postar nada Aí eu vou ver se eu edito esse pra postar hoje ainda Hoje eu vou gravar um dia de domingo Aqui comigo O quintal aqui tá a mesma coisa do outro vídeo Que era pra ter limpado, só que tava chovendo também E não deu pra limpar não Deixa eu mostrar aqui os patinhos Ó, esse patinho tá aqui, o bichinho Só tem cintas mesmo E o quintal tá assim Eu ainda comecei a limpar aqui Essa parte aqui, eu ainda comecei a limpar Tá vendo aí? Eu tava limpando aqui, só que aí começou a chover Aqui eu tirei já um monte de caixa aqui Eu tirei todo o mato, já daqui nem parece Mas eu tirei já Eu tirei um monte de coisa, já de bagulho Tirei um monte de coisa Aí essa caixa aqui que eu tava coisendo, só que começou a chover Aí eu parei Talvez hoje dê pra limpar, não sei Mas eu tava tirando ali É que ali tá misturado com cideira Nem tudo é mato ali A maioria ela é cideira Aí eu tava tirando os mato que tava aqui Tinha um mato ali e eu tirei tudinho Isso aqui é pra limpar a fonte Pra tirar aquele negócio verde Aí eu vou botar lá dentro Pra tirar aquele negócio verde Pra agora ficar limpinha, sabe? Ui Meu Deus Olha aí, tá galinha Elas roubaram a ração do pintinho Agora tão botando o ovo, tudo que é canto Inclusive eu tenho que olhar se elas botaram o ovo já Vamos ver se elas botam por aqui Elas tão colocando o ovo Ninguém sabe onde elas colocam Aí o bicho vai e come Olha, tem as três que tá colocando o ovo É porque a gente já Não mostrava Ela se caía Não dá à toa Aí ninguém sabe onde ela bota o ovo Se ela bota por ali Pelo canto da parede Se ela bota ali Ali tem um galinheiro Só que não tá muito bom Mas elas não botam ali no galinheiro Ali tem um galinheiro Mas elas não vão ali Olha, eu tô aqui lavando umas roupas Aí aqui eu separei aqui umas roupas Aqui também é mais roupa Aqui é mais Eu separei essas aqui Porque essa aqui é roupa de roça, né? Aí porque tem muita terra E suja muita água Eu deixei sozinha Só as de roça Daí toda aqui Eu vou botar aqui pra lavar Pronto, aí separei Aqui é tudo lençol Aqui Tudo lençol Tá cheio É capa de sofá Tudo aqui Aí aqui tem a roupa de maninha Tem a roupa minha E aqui a roupa de paim Que eu vou encher agora Daqui a pouco Quando terminar de bater Eu vou encher agora Olha, domingo Aqui também tem tudo O casa em volta Aqui eu tenho o vizinho ali Tem mais casa ali no fundo Ali Tá vendo? Ali é tudo cheio de casa Olha aí Pra lá também Eita, aqui tem um regador Que eu vou molhar Que eu vou pegar ali na fonte Pra molhar Isso aqui era a coisa Era Eu acho que era a muda de Pimentão Se não me engano Eu acho que era a muda de pimentão Mas aí não nasceu não E ficou assim Eu vou pegar ali Uma água Pra molhar ali Os coentos Olha ali tem Os coentos plantados, né? Aí eu vou molhar aqui Oh, molhar não Eu vou pegar água aqui Eu vou pegar ali dentro Pra molhar lá Ai Deixa eu ver Aqui a água Pra gente pegar Que a gente usa Pra molhar os coentos, né? É que isso aqui tem que limpar Isso aí tudo sai, né? Isso aí tudo tem que limpar Não é falta a tempo Vou pegar lá Peraí Eu tô sem apoio aqui Pra você ver Essa água dá pra ser mais limpa ainda Pronto Então até eu pegar aqui E levo pra lá Olha Aqui tem um arame lindo Maravilhoso Que me atrapalha direto Eu já enganchei meu cabelo aqui Já Cadê? Não tem no estufo, não Toda hora eu enganchei meu cabelo aqui Mas é assim mesmo Vai dar a fé Olha ali, gente Esquenta Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Olha ali tem um momoeirozinho Que eu vou tirar aqui de uma mulher Eu vou ver se eu gravo ali tirando Aqui é pra molhar Olha aqui também Esquentar Aqui também é limpar Aqui é o pé de carambola Como eu gostei no outro vídeo Não tá focando não Eu só tô com a mão Pra gravar Olha aqui tem outro pé de momoeiro Fora os que caiu Tinha um ali Caiu também Caiu com a chuva Chuva é o tempo que caiu Um monte, um monte e meio E havia vindo docinhos que tinha Mas caiu todinho Era tão bom o momo que tinha Tão docinho Mas caiu Por causa da chuva Não ventou Aí eles virou Até tirou dali Tinha uma ali Eles tirou Aí eu vou tirar aqueles ali Não dá pra ver não Mas já tão de vez já Eu vou tirar Antes que o bicho coma Isso aqui é maracujá Isso aqui é maracujá É porque hoje não tem Mas tem dia que tem Maracujá aqui pendurado Que a gente já faz o suco Já pro meio dia Vou pegar lá mais água Pra eu molher Quem vai ter que molhar Essa leira aqui É quantas Quatro Cinco com essa Que eu vou molhar mais Essa daqui É tem quatro É cinco Meu Deus Deu mais pra contar Ó isso aqui antigamente Dava pra criar peixe Porque não era assim Cheio de terra Aqui era tudo cheio Aqui era tudo água Isso aqui era tudo limpo Não tinha um mato Não tinha nada Era até ali Até aquele muro ali Aqui era tudo água Isso aqui Aí dava pra criar peixe mesmo Só que eu acho Por conta do oxigênio Acho que foi pouco Aí eles não duraram Muito tempo não Vivos Eu não sei dizer Que tipo de peixe era Mas Era Eu não sei não dizer Que tipo era Mas era uns peixes Grandes assim Bem bonitinhos Mas tipo Eram uns peixes Assim grandes Desse que vende Na feira mesmo É que eu não sei dizer Do que era Qual o nome Depois se eu perguntar Alguém Eu volto aqui Mas isso aqui Tudo era água Isso aqui não era terra não Era tudo água Isso aqui é Tudo água Aí agora tá abandonado Mas aqui a água Continua sendo limpa Só tem que limpar Mas continua limpa Isso aqui é da bomba É uma bomba de água Como é que chama? É uma bomba Que puxa a água E leva lá pro Outro terreno lá Que é pra molhar Os coentos de lá Mas é isso Basicamente é isso aí Aqui era tudo água Porque eu queria explicar melhor Aí aqui era tudo água Isso aqui Era tudo limpo Não tinha nenhum mato E tinha E tinha muito peixe aqui Era bem bonito mesmo Quando batia o sol A gente conseguia ver eles nadando Era bem lindo mesmo Mas agora tá assim Eu acho que Em breve A gente vai limpar aqui Porque é pra poder Aproveitar a água de novo Aí não sei Mas eu acho que Vão limpar isso aqui Pra poder aproveitar a água E já tá aproveitando Na verdade Essa água aqui Eu vou molhar Os coentos Da do outro lado Ai meu vestido Não achou Ai que ódio Gente Meu vestido Vai rasgar meu vestido Olha rasgar meu vestido Cadê a Chiquinha Tava aqui na estante Ela ali Chiquinha Ei Se renta nem aí pra mim Dê um oi Chiquinha Isso Ela não tinha educado Ela veio falar com vocês Tá vendo Não pula nem mim não Isso aqui foi ela que cavou Eu quase caí Cadê Porque eu voltei Pra ver Ela fez o buraco aqui No meio do caminho Eu quase caí Ali é tudo Ela que cavou ali Olha Ela cavou ali Tá vendo Mãe Você quer derrubar o muro Achei que ela tava vendo Naquela Que ela Eu quase caí Por causa de você Ela tá nem aí pra mim Eu ainda quero Lávar meu cabelo Tomar banho Fazer minha unha Já tô suando Já nem comecei a lavar roupa Ainda Olha se torce do meu cabelo E que meu cabelo Tá Só a misericórdia Eu nem sei que dia Que eu lavei Eu nunca lembro Que dia que eu lavei o cabelo Mas tem pouco tempo Até que ele não tá tão sujo Mas eu vou lavar ele Ele não tá muito sujo não Mas eu vou lavar Olha a balançada Eu vou lavar Que eu tô com agonia Já com ele Olha a gata ali Meu Deus Olha pra isso Que amor Que amor brabo É isso Vou começar a lavar logo aqui Antes que minha coragem vai embora Que tem muita roupa lavar E nem se eu vou lavar Aqueles lençol Porque Olha vai chover já Não tem que eu lavar não Mas ela tá bom de lavar Já Já tá desdinha de lá Vou ver o que eu faço Se não me der Cansar demais Aí eu lavo Eu vou tirar Vai virar Vai virar mesmo Já virou o molde Vai virar mais Então amigo Coisa aqui Eu vou tirar o dado de cima Suba na escada Você sobe na escada Você sobe na escada Bota em força Vai cair na sua cabeça Eita pé Menina Vai cair na sua cabeça É Vá É que eu tô com fome Eita pé Não conseguiu tirar o molde É que eu tô fraca Aqui Viginha do céu Marminha Fia Sai daí Sai Eu sei um jeito Ele tá É salvado Pra já não pra tirar Não conseguiu tirar o mamão Minha gente Ela tá sem força Eu tô com medo de cair na sua cabeça E mamão Olha Deixa aí então esse outro Eita pé Tá vendo É É É Agora Deixa eu tirar Não Deixa eu sair É Deixa eu ficar Deixa eu ver Uma parte só Ai Ai Mãe É fofinho Não vai Prontando O camaleão ali Só que eu tava assim Ó Ouvi uma galinha Juro que eu ouvi uma galinha Só que eu ouvi uma galinha pequena Eu digo Pera aí Tá muito pequeno esse negócio Eu peguei e botei o óculos Quando eu botei o óculos Era um camaleão Assim meio grandinho O camaleão É ele que tá comendo ovo da galinha Por isso que eu não tô achando ovo da galinha Ele tá comendo ovo da galinha Aí quando eu fui gravar Ele já tava saindo Já né Porque eu não sabia que era um camaleão Eu pensei Assim Eu ouvi uma galinha ali Só que como eu achei pequeno Eu peguei e botei o óculos Aí quando eu fui gravar Já tô já Eu ainda gravei acho que um pouquinho Mas ainda não dá pra ver não Ai sei não Ele tá comendo o óculos todo E na galinha Sei não Eu já falei com esse camaleão Ele sumiu Ele passou ali pro mato Entrou ali no mato Ninguém viu mais Passou ali pro outro lado Agora não tem como pegar mais não E ninguém pega Quem é que vai pegar o camaleão? Ninguém pega não Vai ficar comendo o óculos da galinha A galinha bota em qualquer canto Ele come Eu queria gravar porque eu achei bonito Porque ele é todo verdinho Ele é todo verdinho Eu achei bonito Eu queria gravar Todo verdinho Eu queria gravar Apesar que eu tô gravando Ele tá comendo o óculos da galinha Eu vou encerrar o vídeo agora Porque eu vou almoçar agora E a tarde eu quero editar o vídeo pra postar Aí não vai dar tempo de eu gravar mais Aí eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo Só vai ser só o da manhã mesmo Na minha manhã Um pouco aí Não deu pra gravar tudo assim Porque senão não ia dar tempo de eu fazer as coisas Mas eu lavei aqui meu cabelinho E terminei de lavar as roupas tudinho Aquelas caixas eu lavei tudo já Aí agora eu vou comer que eu tô com fome Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gravei aqui pra não ficar sem nada Essa semana Não deu tempo de eu gravar nada Foi muito corrida essa semana Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tá E deixa aí o like Se inscreveu no canal Pra gente crescer Pra gente bater 200 inscritos Porque tá 178 Se não me engano Tá 178 Aí vamos bater 200 inscritos Aí se bater Acho que eu vou fazer até um bolinho Sim gente Até o próximo vídeo E deixa aí o like E deixa aí